Nossos sentimentos físicos e morais são a oferta digna que podemos fazer àquele que nos salvou sofrendo. Só se conhece o que é realmente amar quando a alma desapega-se de si mesma e dá um passo além. Esse processo é exigente e doloroso, mas não estamos sozinhos. Jesus o trilhou primeiro e acompanha cada um que abraça alegremente a sua cruz. Santo Padre Pio, que eu não reclame mais das dores e reverses, mas em tudo veja a oportunidade de crescer no amor de Deus. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você sim, ser o dado de Jesus e Maria, que você é bonheir. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.